O Pato Futsal recebeu a céu de Chopinzinho no Dolivar Lavarda. E no primeiro minuto, Cabreúva cobrou escanteio e Elenilson desviou. Ela enganou o Hulk. Gol contra de Elenilson, Pato 1 a 0. O Pato seguiu melhor no jogo, criando as melhores chances. O Chopinzinho levava pouco perigo. Neste lance de Dudu Pereira, ela foi na trave. O jogo foi marcado também pela atuação da arbitragem. Lances duvidosos e algumas faltas não marcadas. Por se tratar de um jogo decisivo, muita reclamação dos dois lados. Neste lance em cima de Dudu Pereira, o jogo foi interrompido. Ao todo, 17 cartões durante a partida e duas expulsões. Quando voltou, o jogo seguiu agitado. A Acel começou a atacar mais. Foram várias sinalizações dos dois times, mas pecando na hora do gol. Assim, o primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Pato. Na segunda etapa, o Chopinzinho voltou melhor. E conseguiu o gol quando Emerson recebeu o passe e mandou no ângulo de Dudu 1 a 1. O gol acendeu o Pato, que partiu para o ataque. Mas aí apareceu o goleiro Hulk. Até que no escanteio cobrado por Cabriuva, Rodrigo deseou 2 a 1 Pato Futsal. Porém, no minuto final, Emerson recebeu de Max e mandou outro chute forte para igualar o confronto. Resultado final, Pato Futsal 2 a Céu de Chopinzinho 2. Pelas circunstâncias do jogo, a gente buscou até o último minuto. A gente sabe que o empate nos ajuda para o jogo da volta. Mas com toda certeza ainda está em aberto o jogo onde as duas equipes se equivalem. Duas equipes de qualidade. Onde a gente sabe que a exemplo desse jogo aqui, desse empate aqui, o jogo da volta também vai ser decidido em detalhes. E mais do que nunca a gente precisa estar preparado, porque é um grande adversário. Como eu falei, equilíbrio total dentro do Campeonato Paranaense. E a gente sabe que o jogo lá não vai ser vida fácil. Mais do que nunca se preparar, porque com toda certeza o detalhe vai fazer toda a diferença. O jogo bem igualado, né cara? Agora é descansar aí, porque o jogo já é no sábado. Então é tentar recuperar o máximo aí, para a gente estar inteiro na próxima partida e conseguir essa classificação. O jogo da volta está marcado para o sábado, às 20 horas, no ginásio de Eunício de Bona. Um novo empate leva o jogo para a prorrogação. Quem vencer, avança para a semifinal. Não tem nada definido. A gente sabe que futsal se define em alguns detalhes. Mas agora a gente vai jogar em casa, com o apoio da nossa torcida. Esperamos fazer um bom jogo e sair de lá com a classificação.